Não, isso eu não sei, não, na vida profissional também, eu não cuido, não. Vamos lá, daqui a pouco eu vou fazer isso. Eu não sei, não, mas o meu marido tem 5 anos de contrato ainda, a gente só chegou na metade do caminho. Você tem uma história engraçada pra comprar de copa? Isso aqui, a gente está no meio da copa, da pessoa não vai dizer, isso aqui. Bom, eu vou tirar a roupa lá dentro de vocês. Gente, por favor, agora a pessoa realmente vai estar...